E aí, minha irmã! Tudo bom? Aqui quem tá falando é Vitória Regia e o vídeo de hoje é aquele famoso ditado Cabeça vazia é obra de fazer cagada, sabe? Aquele ditado lá? Então, estava aqui eu sem fazer nada com uma bad por conta do meu cabelo que tá sem cor, sem corte, sem jeito E aí, pensei o quê? Vou cortar e pintar o meu cabelo sozinha. Sei fazer isso? Não, não sei fazer isso As possibilidades de dar uma merda é muito grande? É! Então, vem aí assistir comigo. Simbora! Em relação a experiências capilares, é uma coisa que eu não tenho muita prática Na verdade, eu nunca fiz isso, mas o meu cabelo, ele tá, assim, sem vida, gente Ele não tem um corte definido, ele não tem uma cor definida É uma cor meio de cabelo queimado de sol Então, eu vi uns tutoriais na internet de como cortar o cabelo sozinho em casa e resolvi testar Isso daqui não é um tutorial porque eu não garanto que vai prestar, não garanto que vai dar certo Eu vou tentar dividir ele em três partes Então, eu dividi aqui um terço e parti no meio Os tutoriais dizem pra eu vir com uma escova e trazer esse cabelo todo pra frente, assim Penteando ele, sabe? A ponta do meu cabelo Tá uma ponta toda desigual Então, eu vou cortar isso daqui Senhor, que Nossa Senhora dos Cabelos me ajude Então, tentar cortar o mais reto possível Ai, cortei Tanto medo de ter feito Cagada Mas tá bonito, ó Agora, eu vou prender essa parte que eu já cortei com a xuxinha E vou separar uma outra parte de cabelo Prendi aqui Vou separar essa parte aqui no meio Então Tô achando que tem mais cabelo aqui do que aqui Ai, gente, vou botar na minha boca Quem achar nojento que lute Ai, caralho Enrola do mesmo jeito Tô linda, né? Nesse frame Olha só o tanto que tá ressecado o meu cabelo Gente Isso Eu vou cortar Um pouquinho mais Do que eu cortei do outro Tá tão encamado assim Acho que eu vou ter que ser um pouquinho mais generosa no corte No próximo Que quando chegasse aqui nessa parte Eu tinha que pentear ele todo pra frente E amarrar o cocô aqui Então, bora pentear agora Como eu só tenho uma xuxinha Eu vou só torcer Ele aqui Essa parte A gente tira a frente A gente não tira mais É comprimento A gente só tá fazendo camada Então, eu vou tirar Tudo isso daqui Resando Para não estar destruindo o meu Precioso Ai, caralho Fica torto Precioso cabelo Então Ai, caralho Ai, caralho Fica torto Ai, meu Deus Do céu Olha o tanto de cabelo Que eu cortei Ai, meu Deus Do céu Olha Isso Tá torto Deixa eu olhar aqui nesse vídeo Olha isso, véi O tanto que eu cortei Ah U Como eu sou uma pessoa Que não tem juízo Eu quero fazer uma franja E assim Eu já fiz uma franja na minha vida Quando eu era adolescente Deu uma merda muito, muito grande Então Vamos lá tentar Fazer mais uma cagada, né, gente? O que é um peito Pra quem tá cagado Não é nada Gente, agora eu perdi o meio Cadê o meio? Não O meio é esse aqui Cadê o meio? Caralho Tá aqui o meio Deixa eu acho que tem muito aqui, ó Deixa eu ver mais um pouquinho Meu Deus Como é difícil Divide essa Cara e direita aqui Agora foi Tá reto? Eu acho que tá reto Vamos lá Cortar uma franja Que Deus me ajude Vamos lá Vamos supor o fato De que meu cabelo Ele vai encolher Pra cá Né? Então eu tenho que cortar Digamos que Aqui no meu queixo Se eu cortar aqui no meu queixo Ele vai encolher Assim Ai meu Deus Tá esquisito Mas tá mais volumoso Ó Meu Deus Eu tô com Cara Eu tô com medo Do caramba De isso aqui não ter prestado Enfim gente Eu vou esperar ele secar Porque eu vou pintar E aí quando eu pintar Eu volto pra mostrar o resultado final Dele finalizado Mas eu acho que é isso Né? Vamos torcer aí Pra não ter destruído meu cabelo Minha gente Então Esse daqui É o resultado final do cabelo Olha só Não tô conseguindo nem acreditar Pra vocês Que eu finalmente Passei por essa Transformação aí É Eu fiz essa franja Olha como ficou boa a franja Gente Quem não gostou Eu só posso dizer que O cabelo é meu Então assim Quem tem que gostar sou eu Eu gostei muito do resultado Eu realmente me surpreendi Porque eu não sou uma pessoa muito boa Com nada muito manual Então saber que agora Eu consigo utilizar o meu cabelo De lado E ter uma proporção legal Olha Essa proporção aqui Que eu falo De tamanho do cabelo Porque antes Ficava Muito desigual Isso daqui E se eu colocar no meio Eu também consigo ter Uma proporção legal Também do cabelo E continua bem igualzinho Né? A minha mãe conferiu Aqui atrás Tava tudo certo E em relação a cor Gente Escureci Vocês sabem Que meu cabelo Tava com aquelas pontas Assim bem coisa De queimado do sol Não tinha uma cor exata Foi o moreno iluminado Que eu fiz Há uns 3 anos atrás Lá no tempo do Bumba E eu nunca tinha retocado Esse moreno iluminado E aí acabou que ele tava Só desbotando 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 Eu queria muito Pintar o meu cabelo de colorido Não sei se vocês Quem assistiu Lembra Do vlog Do primeiro vlog Do Corrida das Blogueiras Quando eu tava Quando eu tava me preparando Pra ir Pro Corrida Eu queria pintar o meu cabelo de rosa Mas gente Ter cabelo colorido É uma coisa que exige Duas coisas na verdade Paciência e dinheiro Porque você tem que comprar Tinta Por exemplo Uma tinta colorida Pra cabelo Ela é Em média Uns 23 Vamos por 25 a 30 reais Aí tem que comprar Pó descolorante Tem que ser um pó bom Então um pó bom Ele não é barato Tem que comprar AOX E aí tem que ficar Descolorindo o cabelo E tem Ainda O pós-coloração Que é Você tem que ficar Cuidando Porque ali é um cabelo Que tá fragilizado É um cabelo Que ele foi descolorido E a tonalidade que eu queria Que era um rosa Bem pastel Eu ia ter que descolorir Muito meu cabelo E era uma coisa Que tava meio Fora de cogitação Ainda mais porque Eu sou uma pessoa Que ama praia Então não tava Dando match Essa ideia E aí eu resolvi Dar uma escurecida Até mesmo Pra esconder as partes Que não estavam Tão saudáveis Assim no meu cabelo Pra que eu comece A cuidar mais dele agora Então agora eu vou entrar No processo de Cuidar do meu cabelo Bastante Pra quem sabe Lá no futuro Num futuro aí Lá na frente Eu realizar esse sonho De pintar de rosa E se você é uma pessoa Que gosta de vídeos assim Mais descontraídos Essas loucuras E assuntos um pouco capilares Já vai logo se inscrevendo Aqui no canal Porque vai ter muitos vídeos Sobre isso aqui também Se você também gosta De maquiagem Modo plus size Então ó É imprescindível Você se inscrever Aqui nesse canal Pra acompanhar Todas essas novidades Também não esquece De deixar aí o teu like Porque assim O YouTube Ele entende Que tu gostou desse vídeo E ele vai sempre Te mandar os vídeos E aí tu não vai perder Numa novidade Vai ter todas as informações Em primeira mão Tá bom? Então é isso Vou ficando por aqui Mas eu ainda continuo Lá na minha rede social Principal também Que é o Instagram Então se você quiser Me acompanhar Real time Olha que fina Essa daqui fez whisky Se você quiser Me acompanhar Em tempo real É só me seguir lá No Instagram também Que tem muito conteúdo Legal E bem exclusivo Pra você Então é isso Um beijo Um cheiro bem grande E até o próximo vídeo Tchau Tchau